Fala galera, tudo bem? Hoje a montagem vai ser aqui no Jardim Carrãozinho. Vamos estar finalizando aqui a montagem de uma cozinha de canto, na qual a gente começou já tem um tempo, mas faltaram duas peças, faltou o balcão e uma peça aérea. Agora a gente vai estar finalizando e eu vou estar mostrando para vocês alguns detalhes que a gente fez nessa cozinha. Ficou bem bacana, o cliente gostou muito e é isso galera, vamos terminar aqui a viagem até a casa do cliente. Chegando lá eu já mostro a vocês o jeito que vai ficar a cozinha. Chegando já aqui galera, já na casa do cliente aqui. Olha que casinha bacana, olha aqui ó, essa casa aqui. Já vamos estar tocando aqui a campainha. Espera um minutinho aí, já nós vamos ser recebidos. O cliente aqui já vai me atender? É, ela estava lá em cima. Ela estava lá em cima? Galera, está finalizada aqui a montagem do armário de canto. Olha como ficou bonito. O cliente já colocou aqui as coisas dele aqui em cima dos balcões e ficou desse jeito aqui. Olha só para vocês, está vendo? Para quem quer comprar uma cozinha, essa é uma boa opção de cozinha. Dá para fazer vários modelos do jeito que está aqui. Por ser uma cozinha encaixotada. Vocês vão mudando a posição conforme a casa de vocês pede ou vocês queiram mudar o modelo. Mas fica bem bacana. Ela vem... Esse armário com quatro gavetas, armário balcão. Armário duplo, de 1 em 20, com duas portas. O canto. Esse negocinho para pôr pano de prato. Vem também o paneleiro simples. Paneleiro grande, com quatro gavetas. Armário geladeira. O canto. Armário basculante de 1 em 20. E o armário de uma porta. Foi isso, galera. Era armário terminado na casa do cliente. Agora a gente está saindo aqui do carrãozinho. E está indo para o tatuapé fazer outra montagem. Como que eu faço daqui com a condução? Vou pegar o ônibus do metrô-carrão. Vou descer no último ponto antes de chegar no metrô-carrão, na radial leste. E de lá eu pego o ônibus até o terminal do tatuapé. O bom é que a gente vê isso daqui. Olha só a construção. O tamanho desse prédio. E a vida é assim, andar bastante. É o trabalho que eu gosto. Não gosto de ficar meio que parado só em um local. Cada hora em um bairro diferente. Agora como a gente está aqui em um carrãozinho, daqui a pouco lá no tatuapé. Depois a gente vai finalizar na Vila Prudente. Beleza, galera? Acabamos de chegar e vamos para mais uma casa. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.